E aí, galera, beleza? Os estudantes de Medicina estão promovendo ações para a população de Taubaté. Uma delas foi o Dia da Saúde, que aconteceu no CECAP3 e ofereceu testes de pressão e de glicemia. E essa semana ainda vão rolar outras atividades. Fique ligado! O curso de Psicologia promoveu a primeira edição do Cineprosa. Estudantes e membros do Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento, o PAIE, assistiram ao filme Canção para Marion e depois participaram de um debate. Muito bacana, né? Os alunos de Ciências Sociais e Letras e de Serviço Social organizaram uma aula aberta para discutir o genocídio da população negra e periférica e a violência do Estado. Rolou uma interação legal entre professores, estudantes e a comunidade. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse unital.br. Eu sou Marina, aluna de jornalismo e esse foi mais um Minuto Unital. Até mais! Legenda Adriana Zanotto